Um pouco de ruído, Edson. Ah, é? Não, piorou. Aumentou agora. E agora? E agora, pessoal? Continua. Parou, agora parou. Melhorou agora? Sim. Vamos lá, vamos sem fone mesmo. Boa noite a todos, pessoal. Espero que tenhamos mais uma boa palestra aí, né? Em andamento. Vamos começar agora com o professor Filipe Regis, certo? Nosso professor aqui do Campus Garanhuns, UFPE. É, título da palestra aí, modelos de otimização aplicados à Bolsa de Valores, certo, professor Filipe? Correto, professor Edson. Isso. Professor Filipe aqui, que tem em seu currículo, graduado pela Faculdade de Tecnologia e da Tec, certo? E tem mestrado em modelagem computacional pela UFRPE, né? Ou seja, Universidade Federal Rural de Pernambuco. Certo, Filipe? Correto. Tranquilo? Então, pronto, a partir desse momento, nosso grande amigo Filipe aí assumiu os trabalhos e eu vou ficar aqui acompanhando o chat, certo? Filipe, para me auxiliar e anotando as perguntas, para que a gente possa depois passar para você responder. Você prefere, Filipe, que essas perguntas sejam feitas no final da sua apresentação ou durante ela? Preferiu no final da apresentação. No final, né? Tá, Joel? Então, vou deixar você à vontade aí com o pessoal e vou anotando as perguntas e deixo para o final, tá, Joel? Quando você for precisar daquele detalhe que o Zinho falou agora há pouco, só é falar aí que eu posto aqui no chat, tá, Joel? Ok. Pronto. Abraço. Boa palestra aí para todos. Muito obrigado. Agradeço a palavra do professor Edson, certo? Então, vamos dar oportunidade com a nossa palestra sobre modelos de otimização aplicados à Bolsa de Valores. Eu vou abrir aqui a nossa apresentação, certo? Deixa eu verificar aqui. E aí, Berson? Pois não, gente. Está aparecendo aí a apresentação? Não, não. Deixa eu verificar o que está acontecendo aqui. Não. 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 Amém. E aí, Anderson? Está aparecendo a apresentação? Está aparecendo, sim. Pronto, então, dando continuidade, peço desculpas a todos esse inconveniente. Nós vamos falar sobre modelos de otimização aplicados à Bolsa de Valores. Acredito que muitos alunos aqui presentes na nossa apresentação já me conheçam, certo? Eu sou o professor Filipe Regis. Falando um pouco mais sobre mim, certo? Atualmente, sou professor substituto no IFPE, Campos Garanhuns, certo? Mas já passei por instituições como o SENAI, o Ministério Público, o IDM, o Grupo Saúde e o CPOR do Recife. Atualmente, faço parte do grupo de pesquisa, certo? Do Laboratório de Inteligência Artificial, tá? E minha formação, ela se constitui em mestrado em informática aplicada pela Rural, com o meu campo de pesquisa, certo? Focado em inteligência artificial, modelagem computacional. Minha graduação em redes de computadores pela Unibratec, certo? Dando continuidade à nossa apresentação, vamos seguir os seguintes objetivos. Bem, conhecer um pouco a Bolsa de Valores, identificar alguns modelos aplicados ao mercado financeiro e entender um pouco, tá? Como a programação pode ser aplicada a esse mercado, tá? Então, eu lanço a seguinte questão, tá? Quem aqui investe em Bolsa de Valores, certo? Eu vou... O link parece um pouco grande, mas eu vou disponibilizar a partir do chat. Eu peço para que a Ebson disponibilize esse link para que todos possam responder a essa pesquisa, certo? Durante a apresentação, eu vou resgatar essa pesquisa, vou apresentar o resultado, tá? Não é uma pesquisa longa, tá? É uma enquetezinha, é só responder sim ou não. E nos próximos slides, eu vou interromper a apresentação para mostrar o quanto nós... Qual o resultado encontrado, certo? Solicito a todos que respondam a pesquisa, tá? Mas, acredito que alguns aqui estejam se perguntando... Talvez, às vezes, esse é o primeiro contato com o mercado financeiro, tá? Então, alguns podem se perguntar... O que é a Bolsa de Valores, certo? A Bolsa de Valores corresponde ao mercado organizado onde se negociam ações de sociedade de capital aberto ou valores imobiliários, etc. Certo? Ou seja, é um local onde eu vou negociar ações. Mas o que são ações, tá? Então, as ações, elas correspondem a papéis que representam uma fração do capital social de uma determinada empresa. Ou seja, a partir do momento que eu compro ações no mercado, eu posso, ou melhor, eu estou fazendo parte daquela empresa. Eu tenho um percentual, uma fatia daquela empresa. Eu sou um dos sócios daquela empresa. Então, eu posso, dentro desse cenário, receber pelos retornos, pelo lucro dessa empresa. E posso também participar das decisões que essa empresa procura. Visando aí um futuro da empresa, certo? Então, eu participo da empresa, eu sou um dos sócios. Embora que, dependendo da quantidade de papéis, de ações que você compra, essa quantidade pode ser pequena. Ou eu posso ser um grande acionista de determinada empresa, tá? Mas, aí surge a seguinte questão. Eu posso ganhar dinheiro na Bolsa de Valores? É possível ganhar dinheiro? Certo? Então, às vezes a gente pensa que não. Claro, é um mercado de alto risco. Eu tanto posso ter um determinado patrimônio, tá? Posso estar com a... Estou com um patrimônio X e amanhã, por algum motivo, uma determinada crise, esse meu patrimônio pode cair. Eu posso perder. Claro que, se a empresa não quebrar, não vou perder tudo. Eu vou perder uma parte do meu patrimônio, certo? Além que, vale ressaltar, que é devido, quem investe em Bolsa de Valores, todo ano declarar imposto de renda, certo? Você tem aquele imposto de renda, quem não declara tem que declarar, certo? Tem que informar, tá? Existem algumas regras, eu não vou entrar em muitos detalhes, apenas ressalto isso. Mas, mesmo com o imposto de renda, mesmo com todas as situações do mercado, sim, é possível ganhar. É possível e como eu vou ganhar dinheiro? Eu vou ganhar dinheiro com a variação de preço das ações, certo? Ou seja, eu posso comprar meus papéis, minhas ações na baixa, mas o mercado, por exemplo, agora com essa questão do coronavírus, o mercado deu uma queda. O mercado está em baixa e posso esperar o mercado se recuperar, ou seja, vender na alta. Então, se eu investir em um valor X, eu posso obter um retorno durante a venda, certo? Outra forma, tá, de obter retorno é a partir dos dividendos. Ou seja, o que são esses dividendos, Filipe? Os dividendos correspondem aí ao retorno que a empresa teve. Vamos lá, a empresa teve um lucro de um milhão de reais. Então, aquele lucro, ele será dividido entre os acionistas também, tá? Além de juros sobre o capital próprio, que também é um retorno que você pode obter, certo? Existem diversas outras formas também de se obter um retorno no mercado financeiro, certo? Com compra de ações, como bonificações, aluguel de ações, venda descoberto, certo? Mas, na nossa palestra, nós vamos focar nesses três pontos, tá? Entre as formas, tá, para escolher as ações, a gente costuma dividir em dois grandes pilares, certo? Seria a análise gráfica e a análise fundamentalista. Ambas podem ser utilizadas dentro da área da computação, certo? Mas, focando aqui no retorno, certo? Eu vou utilizar um pequeno exemplo, certo? Então, podemos observar o gráfico que corresponde ao índice Bovespa. Esse índice corresponde a uma fatia, certo? De cada ação no mercado financeiro, no mercado brasileiro, tá? Então, se todas as empresas crescerem, embora que seja pouco ou uma não crescer, nós vamos obter esse resultado, certo? As empresas vão crescer, o índice vai avaliar o crescimento, certo? E é possível observar que, se em 1995 eu tivesse resolvido, ah, eu vou investir na Bolsa de Valores. Então, em 1995 eu peguei ali R$100,00 para poder realizar o investimento. Então, desses R$100,00 eu investi no índice, não fiz análise, não trabalhei muito com relação a isso e apliquei apenas no índice. O índice está preso no primeiro ainda. O áudio não chegou bem. Está preso no primeiro ainda, viu? Oi? Está preso no primeiro slide ainda? Isso, isso. Você deve estar vendo outra coisa aí, o pessoal está vendo o primeiro slide ainda, viu? Eita, deixa eu ver o que está acontecendo aqui, então. Tá, Jorge. Mudou o slide aí? Não. Eita, já estava bem no... Estava no nono slide já. Deixa eu voltar aqui a apresentação. Continuando aqui no chat, viu? Certo, está aparecendo aí novamente o slide. Continua o primeiro. Continua o primeiro. Isso. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Deixa eu parar a apresentação e iniciar novamente. Tá, Jorge. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí Já tá na tela, viu Felipe, o slide O slide, vê se tu consegue passar aí Oi, Everson? Tô ouvindo, Felipe Tá saindo som? Pronto, o que antes eu achei que Tava falando aqui, eu achei que tivesse ouvindo Tá na primeira tela? Tá na primeira Primeira, apareceu a segunda? Não, não, continua na primeira tela Continuando na primeira, né? Deixa eu ver aqui como eu posso resolver Tá na segunda? 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 E aí É, Visson? Fala, Filipe. Consegue agora visualizar o slide aqui? Isso. Eu vou apresentar dentro do PowerPoint mesmo, tá? Eu estou tentando aqui colocar a tela toda, né? Mas, como eu estou com a tela espelhada, eu acho que está tendo algum problema aí com o navegador, certo? Certo, certo. Então, vou passar no primeiro slide aqui. Eu vou passando aqui, passou para a segunda agora? Passou, agora passou. Pronto, eu vou continuar aqui dessa maneira, certo? Eu vou apresentar dentro do PowerPoint mesmo, certo? Sem problema, Filipe. Pronto, então vamos lá. Qualquer coisa chama no chat aqui, viu? Qualquer dificuldade de vocês, tá ok? Pronto, certo. Passa a palavra para o senhor Filipe novamente. Fique à vontade, Filipe. Pronto, muito obrigado, Evisson, agradeço aí a palavra. Eu vou apresentar novamente alguns slides, em virtude de que não visualizamos anteriormente, certo? E vou, claro, dessa forma, eu vou passar um pouco mais rápido que a apresentação anterior, certo? Então, eu já me apresentei, né? Sou professor Filipe, certo? Atualmente professor substituto do Campos Garanhuns, certo? As empresas que eu já passei, Senai, Ministério Público, IDM, Grupo Saúde e CPOR, certo? Conforme o professor Evisson me apresentou, né? Formado em redes de computadores pela Unimbratec, mestrado em informática aplicada. Faço parte do Laboratório de Inteligência Artificial do IFPE Campos Garanhuns, certo? Nossos objetivos, conforme já mencionados, conhecer um pouco a Bolsa de Valores, identificar alguns modelos aplicados ao mercado financeiro e entender como a programação pode ser aplicada, certo? Nossa enquete, né? Como acho que alguns aqui já estão até perguntando, é só realmente uma pergunta. Uma pergunta, responde sim ou não, certo? Acredito que o link já foi passado aí pelo chat, tá? Quem investe em Bolsa de Valores. E surge aí a pergunta, o que é a Bolsa de Valores, certo? Já comentei sobre essa questão, vou passar esse slide novamente, tá? O que são ações, eu já respondi, certo? Sim, é possível ganhar dinheiro na Bolsa de Valores, certo? E as formas que a gente pode ganhar, tá? Foi o slide anterior ao que eu havia interrompido, tá? São as variações de preço, comprar na baixa, vender na alta, os dividendos e juros sobre capital próximo. Basicamente, certo? São os que vamos precisar aqui na nossa apresentação, tá? Então, voltamos ao nosso exemplo, certo? Se em 95, o que aconteceria se eu tivesse aplicado 100 reais, certo? Eu tinha 100 reais, estava ali disponível, né? Eu não tinha, assim, uma necessidade com esse dinheiro e resolvi aplicar no mercado financeiro, certo? Então, apliquei meus 100 reais. A gente observa aí o gráfico, que durante esse tempo, durante esse período, certo? A Bolsa, ela oscilou, como eu comentei, é um mercado de risco, certo? Então, a gente observa aqui, em 2008, foi o que aconteceu? Deu uma queda, certo? Deu uma queda e, claro, não perdi todo o meu patrimônio, eu perdi uma parte do que eu havia investido. Mas depois, ó, se recuperou, caiu um pouco mais, mas se recuperou novamente. Então, se por um acaso eu tivesse investido esse dinheiro em 95 e fosse retirar esse dinheiro agora em 2020, né, fevereiro de 2020, a gente até observa, ó, caiu mais um pouco aqui, o que foi isso? A questão do coronavírus afetou o mercado, então caiu. Vamos, por enquanto, esquecer o coronavírus, mas se em fevereiro eu resolvesse tirar o meu dinheiro do mercado financeiro, eu teria R$2.434, certo? Ou seja, apliquei aí por um período relativamente longo, concordo, 25 anos, mas consegui tirar o lucro desse investimento. Tirei o meu lucro, tirei o meu retorno, né? Diferente, se eu tivesse deixado esses R$100 aí, como aquele velho costume, né, vamos guardar o dinheiro, vamos botar ali debaixo do colchão, né, que a gente costuma comentar, bota ali no colchão o dinheiro, guarda o dinheiro. Então, se eu tivesse deixado os R$100, continuaria sendo R$100 por todo esse tempo, certo? Mas, se fosse um caso, eu penso no futuro dos meus filhos e resolvo aplicar o dinheiro para que no futuro ele possa, talvez, bancar uma universidade. Então, com certeza, esse dinheiro iria ajudar a pessoa, né, ajudar quem investiu, né, atingir aí o objetivo, certo? Então, alguns podem estar falando, ah, foi muito tempo, o retorno talvez não tenha sido tão interessante. Vamos observar se, por um acaso, esse investidor tivesse aplicado esse dinheiro na poupança. Então, ontem eu acessei o site do Cidadania, tá, do Banco Central, e calculei os mesmos R$100 durante esse período de 25 anos. Se tivesse realmente aplicado durante esse tempo, nós teríamos R$1.083,49. Então, a poupança, claro, é um investimento de baixo risco, mas a gente consegue medir aí a diferença do investimento, certo? O mercado financeiro, no caso, aplicando apenas no índice, rendeu muito mais do que a poupança. Foi muito mais interessante, vamos assim dizer. Claro, dependendo do momento, se fosse retirar agora, durante esse período de pandemia, ou melhor, se fosse retirar três meses, já teria caído relativamente mais, certo? Ah, subir um pouco durante esses três meses já seria um pouco mais aí de retorno que eu poderia obter. Então, tudo depende também da questão do período que você retira, certo? Mas, aí eu lanço a seguinte questão, certo? Eu lanço a seguinte frase, a frase de Warren Buffett, tá? Alguém, se alguém está sentado na sombra hoje, é porque alguém plantou a árvore há muito tempo. Ou seja, eu não posso querer investir e ficar rico da noite para o dia. Não, não vou ficar rico da noite para o dia. Mas, com o tempo, aplicando ali aquele dinheiro, eu vou conseguir obter um determinado retorno. Ou seja, vamos imaginar, usar o exemplo aqui da árvore. Se eu pego uma árvore, eu tenho ali um fruto, né? Tirei ali a semente. Se eu coloco aquela semente no solo e começo a regar aquela semente, vai brotar ali uma planta que vai crescer e vai virar uma árvore, certo? Quanto tempo? 10 anos? 20 anos? Não sei. Mas, com certeza, tá? O que eu garanto é que daqui a 10 ou 20 anos, aquela árvore, aquela planta vai crescer, se tornar uma árvore e vai gerar ali uma sombra ou vai produzir frutos que você pode colher, pode usufruir daquela árvore, certo? Então, é possível você tirar ali um retorno. O mesmo vale com o mercado financeiro. Você pode investir, certo? Colocar o investimento. Ah, eu tenho um determinado dinheiro que eu não vou utilizar ou que é pouco, para mim não vai fazer diferença. Aquele dinheiro ali que a gente costuma botar no porquinho, né? Coloca ali no cofrinho e vai guardando ali aquele dinheiro. Então, com o tempo, se eu fizer o mesmo no mercado financeiro, aquele dinheiro vai render e, com o passar do tempo, eu vou poder tirar ali os frutos. Agora, qual tempo? Aí depende do objetivo, certo? De cada um. Se ele vai aplicar a 10 anos, a 20, quanto tempo ele vai aplicar. Isso depende da sua estratégia, depende do seu objetivo, tá? Então, acredito aqui, ninguém mais entrou na reunião. Acredito que todos aqui responderam à pesquisa. Vamos verificar aqui quanto ao resultado dessa pesquisa, tá? A nossa enquete. Pronto, temos aqui o resultado. Não sei se todos estão conseguindo visualizar aqui na janela, mas 32 pessoas responderam à enquete. Você costuma realizar operações na Bolsa de Valores? Então, 84,8% respondeu que não. Não aplicam, certo? Enquanto 15,2% estão aplicando, tá? Então, assim... Oi? Filipe? Oi? Não tínhamos conseguido visualizar não esses resultados, viu, Natal? Pronto, deixa eu tentar aqui fechar a apresentação e abrir novamente. Conseguem? Ainda está carregando. Conseguem visualizar? Agora sim. Pronto. Eu vou precisar fechar a janela novamente, tá certo? Para voltar para a apresentação, voltar para a apresentação, certo? Então, observamos aí que a maior parte das pessoas que pesquisamos, claro, pesquisamos aqui, fizemos uma pesquisa aqui durante a palestra, não foi uma ampla pesquisa, certo? Mas, podemos observar que a maioria das pessoas não investem no mercado financeiro, certo? E a questão do pequeno investidor, ela é muito importante para o mercado, certo? Por que o pequeno investidor, ele é importante para o mercado? O pequeno investidor, ele dá liquidez ao mercado. Então, o que isso significa? O mercado que ele tem, que a gente chama, né? O mercado líquido, ele tem muita gente interessada em negociar. Ou seja, vamos para um exemplo, uma determinada empresa ou uma pessoa. Vamos para o exemplo da pessoa. Uma pessoa, ela possui um domicílio, certo? Sua casa. Essa casa, ela pretende vender ou alugar. Mas, se não tem ninguém que quer alugar ou vender aquela casa, nós não temos como negociar. Ou seja, fica ali aquele imóvel parado. Ou, no caso aí de um supermercado, fica como utilizar uns produtos. Um produto que não tem saída no supermercado, que a gente chama, diz que aquele produto vai ficar encalhado na prateleira, que não sai. Então, não tem liquidez. O pequeno investidor, ele dá liquidez ao mercado, por quê? Porque você vai lá, negocia e movimenta o mercado. Faz com que a roda gire, certo? Eu vou voltar agora para a palestra. Vou fechar aqui a janela da pesquisa, tá? Deixa eu tentar aqui voltar novamente. Pronto, todos conseguem visualizar? Pronto, então vamos dar continuidade, certo? Então, pessoal, falei que o pequeno investidor, ele dá liquidez ao mercado, o que é extremamente importante para o mercado financeiro. Mas, muitos aí devem estar se perguntando, Filipe, onde é que a programação, onde é que a computação vai entrar em tudo isso aí? Em todo esse conceito que eu acabei de explicar? Bem, a programação pode ser aplicada de forma, vamos dizer assim, pesada dentro de tudo isso, certo? A programação, ela é muito importante durante o investimento. Isso para quem, claro, entende de programação, quem pode utilizar os conceitos de programação dentro do mercado financeiro. A gente pode buscar, selecionar ativos, certo? O que é algo trabalhoso, aquela história. Como é que eu vou escolher as minhas empresas? Como é que eu vou formar um conceito que eu vou explicar mais à frente, chamado portfólio? Como é que eu vou criar o meu portfólio? Eu posso fazer isso do modo manual, posso buscar as ações, realizar análises gráficas ou fundamentalistas, posso ter todo esse trabalho, ou posso programar um computador para que ele me auxilie com essa questão financeira, certo? Ou seja, eu aplico aí modelos que vão me auxiliar nos meus investimentos, tá? E, primeiramente, a gente pode visualizar o Web Scrap. O Web Scrap, pessoal, ele corresponde a uma técnica em que a gente tem um programinha que ele vai em uma determinada página na web, ele acessa lá, vamos supor, Ah, eu confio muito na página da minha corretora de valores, certo? Eu vou lá na corretora de valores e pego alguns dados. Ah, eu já não confio na corretora, eu prefiro pegar dados do Yahoo Finanças. Então, eu pego esses dados, sejam eles fundamentalistas, tá? Ou grafistas, isso depende aí da escolha de cada um, tá? É aquela velha conversa, fica a critério aí do freguês, tá? Baixo essas informações e, com o meio do Web Scrapping, eu crio o meu banco de dados, certo? Eu seleciono as informações que são relevantes para mim, crio o meu banco de dados e, por meio de algoritmos, né? Ou uma inteligência artificial, eu posso encontrar os ativos, as ações, os papéis que eu vou investir. Ele permite aí auxiliar o pequeno investidor no mercado financeiro, certo? Eu formei o meu banco de dados, por exemplo, posso utilizar uma rede neural para tentar prever quanto que vai custar aquele determinado ativo amanhã. Aí a gente cai no seguinte paradigma, tá? Muita gente diz, é impossível prever a Bolsa de Valores, certo? É impossível, não tem como. Bem, impossível não é, certo, pessoal? Tem como aplicar, tem como criar, utilizar modelos que vão auxiliar, certo? E é mais ou menos como a previsão do tempo. Quantos aqui não já observaram a previsão e notaram que no dia seguinte vai chover e foram para o trabalho e levaram o guarda-chuva? Claro que às vezes a gente leva o guarda-chuva e é só um peso a mais, né? Não, 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 termina não sendo útil, porque não choveu, ou choveu em determinada região, não choveu onde você estava. Mas, existe sim a possibilidade de prever, a gente não prever o tempo, não conseguir realizar, observar a previsão do tempo, se vai chover, se não vai. Então, por muitas vezes a gente leva o guarda-chuva e realmente chove e utiliza o guarda-chuva. Do mesmo modo, a gente aplica aí a inteligência artificial, redes neurais, ou pode até fazer uma clusterização para ver quais as empresas que são mais promissoras aí no futuro, quais têm o maior peso, certo? Então, pode gerar ali uma inteligência e treinar essa inteligência para que ela aprenda e auxilie no investimento, fazendo com que você não precise desperdiçar tanto tempo procurando empresas, ações que vão lhe prometer um determinado retorno, certo? Como a previsão do tempo, o retorno pode não ser exato, pode chegar bem próximo ali do que você está esperando, certo? Mas, entretanto, todo investimento, ele envolve um determinado retorno e risco. Então, o investimento, ele sempre vai estar associado ao risco, também a um retorno. Então, uma das formas que eu posso avaliar essa questão de retorno e risco, ou pelo menos minimizar o meu risco, é com a diversificação. Eu vou no meu mercado de ações e diversifico. Diversifico a modo que o meu risco seja o menor possível. Uma das formas de diversificar é utilizando o modelo de otimização. Por exemplo, vamos citar aqui o modelo de Markovics, que permite otimizar o mercado financeiro. Ou seja, eu tenho aí um portfólio financeiro, e com base em um retorno esperado, que eu posso também ajustar dentro do meu portfólio, permitindo encontrar uma região de fronteira, tal região que existe aí uma relação entre retorno e risco. Ou seja, eu nem tenho tanto risco, mas assumo aí um retorno aceitável, certo? Mas, o que é o meu portfólio? O que é um portfólio financeiro? Bem, portfólio financeiro corresponde a uma lista de ativos, como podemos visualizar no slide, e esses ativos vão me oferecer um determinado retorno. Ou seja, eu tenho um capital, eu aplico esse capital em N ativos, ou seja, escolho ali cinco empresas, aplico ali nas minhas cinco empresas, e se por um acaso, uma das cinco não me prometer aí, não entregar o retorno que foi prometido, eu ainda assim consigo ter um lucro, certo? Ah, vamos supor que a empresa número cinco, ela não ofereceu retorno, pelo contrário, deu um prejuízo. Mas eu tenho outras quatro aí, outras quatro empresas aí, que podem me oferecer um retorno e até cobrir aquele prejuízo. Claro, no caso de uma queda muito grande, se muitas empresas caírem, a gente não vai ter esse retorno, pelo menos naquele momento, mas pode esperar o mercado se recuperar e se encontrar, tá? Uma das formas, tá, para eu montar o meu portfólio, vamos dizer assim, as formas mais simples, tá, mais básicas, para quem utiliza aí análises gráficas, tá? As mais simples seriam a média móveis, as médias móveis, indicadores de força relativa, o IFR, tá, e o convergência e divergência de médias móveis, certo? Ou seja, eu posso utilizar esses métodos e analisar se realmente aquela empresa vai me oferecer um determinado retorno, se é o momento para eu entrar, se ela realmente está em baixa ou se ela está em alta. Então, toda essa tarefa, toda essa atividade aí é trabalhosa, certo? Você passa muito tempo analisando empresa por empresa, calcula lá a média móvel e verifica ali o gráfico e dá um certo trabalho. Mas se eu coloco para a máquina, eu posso programar e oferecer, certo? Um programinha que ele auxilie, e ele diga, olha, as empresas que estão melhores hoje são Petrobras e Azul, por exemplo. Então, eu vou ali, compro aquelas duas. Por quanto tempo, Filipe? A questão do tempo, isso vai depender da estratégia de cada um. Você pode investir de um dia para o outro. Ou seja, eu observei que hoje a Petrobras está em baixa, meu objetivo é um retorno X, certo? Observei que ela está em baixa. Amanhã, quando eu acordar durante o dia, eu observo que ela está em alta. Então, já atingi ali o meu retorno, eu já posso vender aquele ativo, certo? E procurar outro que talvez esteja em baixa e comprar. Muita gente trabalha também com day trading, que corresponde aí a operações realizadas durante o dia, certo? No mesmo dia, eu compro Petrobras e vendo Petrobras. e obtive ali um retorno, certo? Então, é possível sim, tá? A gente utilizar esses modelos para auxiliar, certo? Mas, esses modelos, por sua vez, não utilizam ou não permitem, tá? Formar um portfólio. Eu não posso escolher, ah, eu sei quais são os 10, os 10 mais, né? Vamos dizer assim, os que, ou pelo menos os 5 melhores ali, mas e se eu quisesse avaliar também o meu risco, tá? Eu quero medir o risco e verificar a que risco eu estou envolvido, certo? Então, a gente chega ao modelo de média variância, tá? Proposto por Markovics. Esse modelo não é novo, certo, pessoal? É bem, bem antigo, mas ainda pode ser utilizado, auxilia bastante aí a questão do investidor para avaliar o risco, certo? Esse modelo, ele corresponde a uma função, tá? Onde nós temos aqui a nossa função objetivo, certo? O meio é apenas para facilitar um pouco as nossas, os nossos cálculos, tá? Esse meio. X corresponde aos nossos ativos e que é uma matriz onde a gente tem o risco, certo? Então, se eu aplico esse modelo, tá? Chama aí, ah, como é que eu vou aplicar, Filipe? Eu posso aplicar chamando a biblioteca, conhecida por CVX-OPT, certo? Chama a bibliotecazinha lá no meu código, programo, certo? E coloco lá, baseado no meu banco de dados, né? Com base lá, puxando, resgata a minha base de dados, né? Jogo os valores do ativo, certo? Essa função, ela tá sujeita a uma restrição, ou seja, eu tenho uma restrição na minha função, que é o meu valor esperado dos ativos, tem que ser maior ou igual ao meu retorno. certo? Jogo essa restrição lá no meu CVX, tá? No meu código, e o somatório de todos os ativos, tá? O somatório de i até n vezes os ativos tem que ser igual a 1, ou seja, 100%. Todos os ativos ali tem que estar dentro da minha, todos eles tem que ser utilizados, né? Então, todos os x e i também tem que ser maior ou igual a 0, certo? Ou seja, todos os meus ativos, ou seja, dentro desse modelo, tá? É possível eu gerar o meu portfólio. Eu posso gerar, programo o meu computador, já tenho uma ideia ali de quanto, tá? De quais os portfólios eu pretendo utilizar, e esse modelo vai me auxiliar, ou seja, minimizar o meu risco, certo? A função de minimizar e aumentar o máximo possível o meu retorno. Chegando nisso, pessoal, a gente tem a nossa relação de retorno e risco, certo? Podemos observar a linha de alocação de capital e aqui a região de fronteira. Ou seja, qual seria o meu ponto ótimo? Eu vou colocar aqui o meu risco no máximo? Não, não é interessante, tá? E o meu retorno? Ou seja, se eu botar o meu retorno aqui embaixo, também não é interessante, eu não vou ter um retorno satisfatório. Então, a melhor região, tá? Para aplicar o dinheiro seria aqui em P1. Ou seja, não tenho tanto risco, mas tenho o meu máximo de retorno. E quem é que vai auxiliar a encontrar essa região? É o meu modelo de Markovsky, certo? Então, existem outros modelos, tá? que a gente pode utilizar. O outro modelo que pode ser utilizado é o modelo de Black-Litterman, tá? Esse modelo, ele é uma evolução já do modelo de Markovsky, mas, entretanto, todavia, ele necessita de uma variável. Essa variável é a visão do investidor, certo? Então, a gente pode observar aqui, nesse fluxograma, nesse diagramazinho aqui, que temos o investidor, tá? Representado por quê? E um certo grau de incerteza. Jogamos em uma distribuição, tá? Essa distribuição, ela pode ser uma normal, uma T-Student, tá? E essa distribuição, baseada nesses dados, vou gerar a minha distribuição, tá? Esse é o meu primeiro parâmetro. O meu segundo, tá? Eu tenho o meu coeficiente de aversão ao risco. Isso daqui é calculado com base nessa função, tá? Não sei se todos vocês estão conseguindo visualizar aí bem a função, a tela foi reduzida, né? Mas, eu tenho essa função, eu tenho a matriz de covariança, a mesma utilizada lá em Markovics, tá? E o valor de mercado, certo? Então, jogo na segunda, pego esses dados e jogo na minha segunda função, certo? Que é o retorno de equilíbrio do mercado, vou gerar uma distribuição de equilíbrio e ao juntar a distribuição de equilíbrio com a distribuição das visões, eu chego à combinação das distribuições e assim, eu formo mais uma vez um portfólio. Qual a desvantagem desse modelo, pessoal? É a seguinte, eu tenho aqui a minha visão do investidor em um grau de incerteza. Então, quanto é a minha visão do investidor e quanto é o meu grau de incerteza? Eu não sei. Basicamente, o pequeno investidor, ele pode não saber, não está acompanhando, então, no meu ponto de vista, certo? Esse modelo não se torna assim interessante. Por isso, eu até prefiro o modelo original, o modelo de Markovitz, porque eu não preciso dessa visão do investidor, eu posso apenas avaliar os meus dados ou, por exemplo, utilizar aí um valor esperado no modelo original de Markovitz, a média aritmética, tá? Eu posso utilizar uma outra forma de avaliar esse valor esperado, certo? Então, utilizo essa forma e, assim, não preciso gerar uma visão do investidor ou inserir dados no meu modelo. Eu posso deixar ali meu computador trabalhando, certo? Trabalhando sozinho, me auxiliando, sem precisar colocar, ah, inserir informações, por exemplo, o que é bom para mim pode não ser bom para você, entendeu? Então, nem sempre o que a gente joga no modelo pode ser tão bom, certo? É tanto que existe muita divergência com relação a conceito. Uma pessoa diz a informação, outra pessoa discorda e ficam ali tentando entrar no meio termo, né? Mas, no modelo de Markovitz, você pode realizar aí ajustes, certo? Um outro modelo, tá, pessoal? É o GASH, certo? Esse daí, a gente já pode substituir, no caso lá, do valor esperado do modelo de Markovitz, a gente já pode substituir a média pelo GASH. O GASH é o Generatorless ARCH, certo? O que é o ARCH? É o Autoregressive Condicional Heterocedastic, tá? Então, com base nesses dois modelos, a gente consegue prever ou pelo menos chegar a um valor próximo do, 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 de um determinado, de um valor de uma determinada empresa, tá? A gente pega lá a nossa base de dados, joga aqui dentro dessa função, certo? Essa funçãozinha aqui, tá? Corresponde esse ET aqui, é um choque aleatório, tá? Um valor aleatório que corresponde, vamos supor, a algum evento que possa acontecer dentro da Bolsa de Valores. Por exemplo, aconteceu alguma coisa ruim que fez com que aquela, aquele ativo ou aquela empresa, né? Caísse, o valor dele caísse. Então, tem um choque aleatório que vai influenciar de alguma forma na minha previsão, certo? Então, jogo aqui nessa função, tá? Esse HT corresponde a uma função também do GASH, certo? Que vai avaliar o meu valor esperado, tá? E assim eu consigo gerar o meu valor esperado para o meu dia seguinte, certo? Então, eu consigo encontrar. Claro que eu não vou realizar todas essas contas aqui na mão. Eu chego no meu programinha, crio ali o meu software, tá? Jogo ali, ah, o que é a minha, o que é o meu valor esperado? Eu posso colocar ali uma, distribuir uma função aleatória ali para gerar o meu valor, perdão, o meu erro, né? O que é o meu erro? Então, eu gero ali uma funçãozinha que vai encontrar um determinado erro para o meu valor esperado. Coloco o computador para poder realizar todo esse cálculo, tá? E com base nesse cálculo, eu posso encontrar quais ativos, certo? Quais os valores desses ativos amanhã. Ah, e quais ativos? Quais ativos, Filipe, eu posso colocar? Vamos supor que eu escolhi as 60 empresas que compõem o Ibovespa. Então, vou realizar todas essas contas aqui para cada ativo 60 vezes? Não, eu boto o computador e ele realiza todos esses cálculos aí 60 vezes, tá? Então, para cada empresa ele vai avaliar qual o valor esperado. Vamos observar aqui como é que esse algoritmo vai funcionar, certo? Então, eu pego o meu modelo, ah, meu modelo, por um acaso, não se encaixou muito bem com o Gash. Posso encontrar uma empresa que talvez até a média aritmética seja melhor. Então, posso utilizar ali a média aritmética. Posso utilizar até o próprio Ash, como eu comentei no slide anterior, certo? Então, o algoritmo vai puxar aí minha série de valores históricos, tá? Dos ativos, ou seja, meu banco de dados. Eu puxo lá, tenho aqui, o retorno simples, certo? Que poderia ser aí a média aqui, correspondendo aqui ao valor esperado. Então, vamos supor, joguei lá no meu modelo de Markovics, joguei que eu quero um retorno de 50%. Claro que se eu colocar um retorno de 100%, o modelo não vai me retornar, não vai me retornar talvez até nada, não encontre nada, né? Mas, vamos começar com 50% de retorno, tá? Então, joguei lá no modelo de Markovics, ou talvez no de Black Litter, e vai, como eu falei, é gosto do freguês, né? Então, jogo. Ele atingiu 50%? Não. Então, eu tento novamente, certo? Com o retorno de metade, tá? Metade do testado anteriormente, ou seja, metade de 50%, 25%. testo aí 25%, atingiu 25%, aí o meu programinha vai rodar, vai dizer, ó, 25% não dá para rodar, então, eu vou rodar até 900 vezes isso daí, certo? Ou seja, de alguma forma eu tenho que encontrar ali um retorno. Mas, Felipe, e se não encontrar um retorno? Um modelo avaliou e não encontrou retorno, supô, o mercado está em queda, está despencando o mercado aí, como despencou recentemente por causa do coronavírus. então, esse é um momento que talvez não seja tão interessante a gente investir. Ou seja, é melhor segurar o dinheiro, certo? Pega o dinheiro, segura ali na mão, deixa ali no banco, na corretora, talvez, segura ali o dinheiro, tá? E não aplica. Mas, se por um acaso eu encontrei o retorno, eu continuo aqui o meu código, tá? Então, jogo o retorno e vou gerar ali a minha região de fronteira. Ou seja, eu vou pegar ali os 15, por exemplo, os 15 melhores retornos para poder gerar aquele gráfico. E como é que eu vou gerar esse gráfico, Filipe? Jogo no modelo novamente, realizo um decréscimo de 1%, certo? Ou seja, vamos supor que o meu retorno foi de 10%. Tive um retorno máximo de 10%. Então, jogo ali no modelo, esse é o meu retorno máximo, ou seja, eu estou envolvido a um risco máximo ali. Faço um decréscimo de 1%, 15 vezes e gerei o meu gráfico. Eu tenho o maior retorno possível e dentro desses 15, eu tenho o meu menor possível, certo? Dentro dos 15. Então, dando continuidade ao meu programa, certo? Eu encontro aí o maior retorno possível, jogo no modelo, gero o meu portfólio com a lista dos 15 maiores e com a região de fronteira, eu posso gerar um... Eu posso encontrar, certo? Três tipos de investidores, ou seja, um investidor agressivo, que é aquele que não está muito preocupado com o risco. Ah, eu aceito o risco máximo do meu modelo. Então, não estou preocupado, posso, aceito perder, talvez, certo? Então, aplico o máximo ali. No meu... Nesse caso, ele até pode tirar um retorno maior, certo? Porque quanto maior o risco, também maior o retorno, vale salientar. Mas, existem pessoas que não querem o risco tão alto. Então, estrugem aí o perfil moderado. Então, não está tão envolvido aí com o risco como o agressivo, certo? Eu tenho ali a minha média, que seria correspondente ali ao meu P1 no gráfico anterior, certo? E o perfil conservador, que é aquele que quer o mínimo de risco possível, ou seja, é o dessa lista aqui dos 15, tá? Aqui está 14, porque o primeiro é o meu máximo. Então, o número 15 ali seria o conservador, já não quer tanto risco, certo? E, se pudéssemos, ou melhor, eu pude plotar toda essa informação e gerar um gráfico, o que é que a gente vai encontrar? Seria algo mais ou menos assim, certo? Eu peguei aí um determinado investimento, tá? Peguei um determinado portfólio financeiro e rodei uma vez no meu computador. E o que é que aconteceu? Tá? Gerou-se esse gráfico. Eu tenho aqui o menor retorno, tá? Ou seja, meu retorno aqui, tá bem baixinho aqui, perto de 2%, mais ou menos, né? Bem baixo. Então, tenho aqui o meu retorno, tá? O meu risco também está, de certa forma, alto, certo? Subindo aqui um pouco mais, vamos chegar até o 7 aqui, que seria a próxima, que é o ponto ótimo, certo? O 7 e o 8, tá? Então, eu tenho um retorno maior e um risco menor, certo? Subindo mais, eu tenho aqui o meu risco máximo, tá? E também o retorno na faixa aí dos 15%, tá? Um retorno bem maior, certo? E esse daí foi um caso, certo, pessoal? Esse gráfico, ele pode variar um pouco, esse número 1 pode vir aqui mais para baixo, ele pode dar umas, gerar algumas divergências aí, isso vai depender de cada cenário. Eu escolhi esse cenário para poder melhor exemplificar aqui para vocês, certo? dando continuidade, certo? Vamos falar agora só um pouco sobre o retorno, né? Vamos falar aqui da minha simulação, eu rodei e simulei esses modelos, tá? Em uma linguagem de programação, uma linguagem de programação Python, e obtive o seguinte resultado, certo? Esse gráfico aqui, ele corresponde, tá? Ao risco máximo na bolsa de valores Nasdaq, tá? Lá nos Estados Unidos, certo? Deu-se início aos meus dados no dia 11 de agosto de 2008, certo? E finalizei no dia 11 de julho, de junho, perdão, de 2014. Então, a gente pode observar aqui, tá? Na cor azul, o índice Nasdaq, ou seja, lembra lá do começo que eu falei do índice? Então, o índice corresponde a todas, nesse caso aí, algumas empresas, tá? Algumas empresas selecionadas, certo? Lá no caso da Nasdaq, e correspondem, tá? A bolsa de valores Nasdaq, tá? Então, avaliando aqui com o índice e com o investimento nos ativos desse índice, a gente observa aqui a linha azul do índice, certo? E o retorno obtido pelo gasto, certo? Utilizando o modelo de Markovics, com o risco máximo. Aqui, amarelinho, a gente nota que em determinado momento ele foi tão bom quanto o índice. Talvez nesse período poderia até aplicar direto no índice que ficaria o mesmo retorno, certo? Mas, no futuro, a gente observa que ele sobressaiu aqui, tá? Acima do índice, certo? Vamos pegar outro modelo? Se eu utilizasse a média aritmética como o valor esperado, utilizando também o modelo de Markovics. Então, pegando a média aritmética, tá? Começou até bem, certo? Mas caiu um pouco e no final tentou acompanhar o índice, certo? Vamos pegar aqui um segundo modelo, tá? O Randall Walk. Esse modelo, ele corresponde a uma busca aleatória, certo? Eu espero aleatoriamente por um determinado valor. joguei também o Randall Walk e ele terminou também acima do índice, certo? Vamos falar um pouco também do Ibovespa, certo? Se aplicasse aqui no Brasil. Filipe, tem como aplicar lá fora? Tem como aplicar lá fora também, certo? Mas, aplicando aqui no Brasil, no mesmo período, certo? A gente pega um índice aqui Ibovespa, claro, o meu portfólio, tá? Meu banco de dados, foi formado pelos ativos que correspondem ao Ibovespa, certo? E a gente observa aqui o índice também na mesma cor, azul, certo? E podemos observar aqui o Gash, certo? O Gash não foi tão bom, certo? Ele realmente apresentou um resultado baixo, era melhor ter colocado apenas no índice, certo? O Randall Walk também foi abaixo do índice, certo? Mas vamos pegar a média aritmétrica, certo? Como o valor esperado. Média aritmética disparou, certo? Então, o período é o mesmo. Vocês lembram lá no começo que eu apresentei lá o gráfico da Bolsa de Valores, do Ibovespa, em 95, a gente podia ter aplicado o X, ia chegar a um determinado valor. Em 2008, tinha uma queda, né? Lembram lá do gráfico? está aqui no mesmo período em que ele apresentou a queda. Esse período foi um período de crise financeira. Ou seja, mesmo no período de crise, a média aritmética conseguiu superar. Mas aí vocês podem me perguntar, mas Filipe, e por que alguns modelos se saem melhor do que os outros? Bem, alguns modelos, eles vão se ajustar mais a um determinado mercado, como por exemplo aqui, a média aritmética. Ela se ajustou melhor ao mercado brasileiro, certo? Então, se a gente pegar o GASH, certo? O GASH, por sua vez, já se comportou melhor na Nasdaq. Então, são ajustes, certo pessoal? A gente sempre que fala em modelo, não quer dizer que o mesmo modelo pode ser aplicado a todos os ativos, mas se a gente utiliza esses modelos ajustando a um determinado ativo ou a determinada empresa, a gente consegue ter sim um retorno, certo? Mas Filipe, o GASH não foi, mas aí a gente utiliza a média aritmética. Vamos supor, talvez, Petrobras, um desses modelos, ele não se aplique. Pode ser que ele não consiga prever tão bem a Petrobras, mas se eu aplicar na Azul, pode ser que ele se saia bem melhor, certo? É só uma questão de ajuste de escolher o modelo correto, para que assim a gente consiga investir dentro da Bolsa de Valores, certo? Então, essa é a minha apresentação, certo? Agradeço a todos que compareceram, tá? Dúvidas, a gente vai responder agora, acredito que o professor Everson anotou as questões aí no chat, e fico aqui disponível para todos, tem aqui o meu e-mail, certo? Se quiser futuramente questionar alguma coisa, alguma informação, pode estar entrando em contato comigo, tá? Tem também o meu site, eu tentei entrar aqui no site antes da palestra, ele estava fora do ar por algum motivo, não sei qual, mas vou procurar saber para poder deixar disponível a todos. Felipe? Oi? Podemos ir para as perguntas? Sim, sim, pode iniciar. Pronto, obrigado aí pela disponibilidade, tá? Primeiramente, agradeço aí a palestra que você nos proporcionou agora, certo? A primeira pergunta aí foi de Augusto Silva, certo? Certo. Posso fazer um investimento diretamente no banco? Depende, essa pergunta ela é bastante interessante, certo? Mas, você pode sim investir diretamente no banco, vamos supor, a poupança, como eu falei no começo da nossa apresentação, a poupança você pode chegar lá no banco, ó, quero abrir uma conta poupança e investir, começar o investimento, não deixa de ser uma forma de investir, claro, mas não é no caso no mercado de ações, tá? Para investir no mercado de ações a gente precisa estar vinculado a uma corretora, certo? Ou seja, eu tenho meu dinheiro, certo? Procuro uma corretora, faço ali a famosa lição, conhecido termo como lição de casa, faço a lição de casa, escolho ali as corretoras que oferecem menores, tal, isso é a questão de freguês, né? No meu caso, eu escolho geralmente as que oferecem o menor custo, né? O custo de operação, quanto é? É X, então veja ali a que tem o menor custo para operar, só cria uma conta, abre uma conta nessa corretora e começa a operar com ela, mas com relação ao banco, a maioria dos bancos eles têm sim essa opção de investir, tá? Por exemplo, Itaú, tem o Itaú e tem o Itaú corretora, eu posso investir na Itaú corretora, posso ter uma conta lá no Itaú, posso começar a investir, certo? Mas o que acontece? Geralmente, o custo de operação no banco, ele é mais caro, certo? Existem corretoras que são mais acessíveis, que não cobram taxa de custódia, que a taxa de corretagem é mais barata, então, são fatores aí que a gente tem que avaliar, né? Aí, vai de, aquela questão, é gosto do freguês, cada um avalia o quanto é, ah, para mim é mais interessante operar no Itaú, o Itaú oferece alguns recursos, no caso, Itaú corretora, minha conta já é no Itaú, já facilita, então, aí, vai de freguês para freguês, né? Então, o investimento, eu falei de poupança, poderia ser em renda fixa, talvez, tá? Então, pode sim, aplicar direto no banco, agora, vai depender de qual investimento você está buscando. Alô? Ótimo, Felipe, ótimo, certo? Felipe, desculpa, Fernando pergunta, a conversão de moedas pode dificultar os investimentos, ou seja, o retorno nesses investimentos, né? Sim, pode dificultar, sim, por exemplo, se eu investir no, se eu investir lá fora, por exemplo, eu resolvo investir na, na NASA, por exemplo, eu pego e aplico, tem um fundo de investimento aqui no Brasil, certo? Chamado IVVB11, que a gente pode aplicar lá fora. O que é o IVVB11? Eu tenho ali algumas, alguns ativos, certo? Que correspondem ao índice do, correspondem ao índice, certo? E, o que é que acontece? Se lá fora ele começar a ganhar dinheiro, o índice aqui também vai subir. Aí, surge a seguinte questão, o dólar. Se o dólar subir, aí, o meu índice sobe, ou, perdão, a minha empresa sobe, né? O meu valor ali vai subir. Se o dólar cair, então, o meu valor vai cair também. O meu ativo aqui no Brasil, o meu fundo, ele vai cair também. Então, isso, frente aos modelos, né? Pode atrapalhar um pouco, porque aí eu vou ter que gerar uma nova variável dentro do meu programinha, que vai considerar não só a variação ali do meu fundo, ele vai ter que considerar o valor do dólar. Então, cria um pouco mais de dificuldade na hora de programar. Tem como fazer? Tem. Dá para poder investir, certo? avaliando essas questões. Lembra lá que eu falei que tinha a função objetivo, com algumas restrições, né? O retorno tem que ser X. Então, quando eu gerar ali aquelas restrições, eu tenho que colocar ali que eu vou considerar o valor também do dólar, certo? Quando eu vou avaliar o meu retorno, eu tenho que considerar que o dólar também vai oscilar. Ou seja, tenho que observar o índice lá fora, certo? Observo o índice. Quanto ele está rendendo, observo quanto o dólar e como o dólar está se comportando para poder aí gerar a minha observação, certo? É só uma restrição a mais que poderia ser colocada no modelo ou talvez até antes, né? No valor esperado ali colocar uma restrição. Ela pode, então, nesse caso, ela sim vai atrapalhar um pouco, certo? Jó. É, Cláudio quer saber, Filipe, se existem sites específicos para compra de ações e ou investimentos. Vamos lá, sites específicos. No caso, o site específico é o site da corretora, certo? Você acessa lá a corretora, ou pelo menos pode realizar uma busca aí no Google de algumas corretoras, certo? Acessa no Google, encontra aí as corretoras e dentro dessas corretoras você realiza, tá? As operações financeiras, você compra os ativos, as ações, certo? São esses os sites. Existem sites que permitem auxiliar também? Existem. Ah, eu já vi muita gente falando, eu tenho um site que oferece um robozinho e tal. Assim, particularmente, tá? Eu prefiro voltar mais para a minha pesquisa, certo? Como, assim, o próprio Waterbuff, ele diz que a primeira coisa que você tem que fazer dentro do mercado financeiro é não ouvir ninguém, certo? Ou seja, se você tem uma opinião, uma opinião consolidada, firme, então siga o que você acredita, certo? Agora, claro, eu aqui trabalho com a minha linha de pesquisa na inteligência artificial, aplico dentro do mercado financeiro, mas eu confio, certo, no que eu estou aplicando. Chega uma pessoa, diz, por exemplo, amanhã a Petrobras vai aumentar. Então, quem é essa pessoa? Será se ela realmente tem fundamento, como eu tenho aqui, realizo operações, matemáticas, avalio essa questão de risco, qual o fundamento que ela utilizou, certo? De mesmo modo, como eu comentei, as opiniões, elas divergem, certo? Por exemplo, eu gosto muito de uma análise gráfica, certo? Já eu tenho um amigo que ele gosta de análise fundamentalista, então, às vezes, as nossas opiniões divergem, eu digo, a empresa está melhor, ele diz, não, não está não, essa está ruim e tal. Por exemplo, a Azul ultimamente vem caindo muito, mas mesmo a Azul caindo muito, esse mês mesmo eu ganhei dinheiro com a Azul e a Azul está em queda, certo? Então, é só a questão do momento. Então, como é que eu soube qual o momento aplicar? Utilizando as minhas análises. Se fosse utilizar a análise dele, no caso, a análise fundamentalista, então, nunca iria aplicar na Azul, pelo menos, não nesse momento. Certo, certo, Filipe. Filipe, a Aurelizade, Sandro, quer saber se seria melhor investir em uma startup ou em uma empresa já consolidada no mercado? Aí, vai depender do, aquela velha questão, do gosto do freguês, certo? Tem muita gente, essas startups, né, são conhecidas como small caps, certo? São empresas que estão começando agora e são empresas menores, né? Então, tem gente que gosta de investir em empresas menores na esperança que no futuro ela possa chegar a algum ponto, certo? Tem gente que não, tem gente que prefere investir, por exemplo, Magazine Luiza, certo? O que, assim, vai depender muito da estratégia que você está montando, por exemplo, Magazine Luiza já está consolidado, então, se você for procurar um fundo de investimento, fundo de investimento vai dizer, não, vamos aplicar em Magazine Luiza, por quê? Se aquilo ali der errado, certo? não deu certo a Magazine Luiza, caiu, aí o que é que ele vai alegar para os clientes? Vai dizer, não, caiu, mas veja bem, a gente aplicou na empresa consolidada Magazine Luiza e a empresa forte, infelizmente, foi a questão de mercado, foi a questão de risco, certo? Então, a gente seguiu tudo que deveria seguir, tá? Ah, e se eu aplicar também numa, no small cap, né? Uma empresa menor, então, pode ser que essa empresa um dia se torne grande e você tenha um retorno aí, absurdo, certo? A própria Magazine Luiza, quando começou, se eu não me engano, ela valia 4 reais no mercado financeiro, uma, no caso, um papel, né? Uma ação, valia 4 reais, hoje está valendo acima de 60, oscilando aí na casa dos 60. Então, é interessante aplicar, talvez, semana passada, tá? A, eu digo assim na casa dos 60, que ela está, tá oscilando, porque eu avaliei a Magazine Luiza semana passada, certo? Ou semana retrasada. Ela estava custando 60 reais, certo? E eu observei que ela tinha subido aí para 70, ou seja, ela está oscilando entre 60 e 70. Se eu tivesse comprado a 60, certo? Ou seja, se eu pegasse ali 6 mil reais e aplicasse na Magazine Luiza, em 15 dias, eu não ia ter mais 6, eu ia ter 7 mil reais, porque ela subiu, uma ação subiu de 60 para 70 reais. Ou seja, eu conseguia aí ter um lucro, certo? E o risco poderia cair, mas, com base nos dados, com base em todas essas análises, eu pude observar que ela subiu, certo? Então, seria um investimento interessante, mas, até que ponto ela vai subir, certo? eu acredito que ele comentou isso a longo prazo. Vale a pena acreditar a longo prazo? Tudo isso vai depender da análise, como eu vou analisar, há quanto tempo eu quero investir, então, é a velha questão, como eu comentei no início dessa resposta, vai do gosto do freguês de como ele está avaliando. Pronto, já é... Branco quer saber sua opinião a respeito do investimento em criptomoedas. Vamos lá, criptomoedas, tá? Você pode investir a criptomoeda, existem sites que oferecem aí formas para investimento, certo? Mas, você não pode tirar, por exemplo, dividendos, certo? Existem muitas pessoas que consideram isso, que não consideram, na verdade, uma forma de investimento. Por quê? Porque não tem dividendos, não tem juros sobre capital próprio, Então, a única forma de obter um retorno é comprar na baixa e vender na alta, certo? Como eu expliquei no início da palestra. Então, eu posso pegar esses modelos, jogar em criptomoeda, posso também. Agora, assim, no meu ponto de vista, a criptomoeda, ela oferece um risco muito maior do que, no caso, no mercado de ações. Por quê? Porque as criptomoedas, elas oscilam muito mais, certo? A variação da criptomoeda é muito maior, certo? Então, pode ser investido? Pode. No meu ponto de vista, pode investir. Agora, eu investiria? Não, eu ainda prefiro o mercado de ações ou outros investimentos, fundos imobiliários, por exemplo, tá? no meu ponto de vista, a grande estratégia aí, tá? A grande estratégia é comprar em baixa, vender em alta, certo? Ah, mas aí a pessoa não quer realizar isso, quer comprar, vamos supor, para tirar os dividendos. Então, aí já muda a estratégia, certo? Por exemplo, Filipe, você tem ideia, tem, gostaria de comprar para tirar dividendos? Sim, tem empresas que eu compro buscando dividendos também, aí vai dar avaliação, qual é a empresa? No meu caso aqui, eu procuro as empresas que oferecem dividendos com regularidade, com uma frequência maior, certo? Ah, tem uma frequência, calculo ali o quanto vai gerar de dividendos, é aquela história. O quanto eu estou colocando naquela empresa e o quanto ele vai gerar de dividendos. Espera o momento, por exemplo, como eu falei, o momento de baixa, então eu vou esperar o momento que ela está assim, mais barato, vamos assim dizer, para comprar e aquela dali eu fico, fico com aquela empresa para colher ali os frutos, ou seja, os dividendos, juros sobre capital próprio. Então, algo que você não vai obter dentro da criptomoeda, certo? Aquela história também, tem empresas que, perdão, tem corretoras que não cobram taxa de custódia. O que é a taxa de custódia? É um valor que você paga para ele, vamos dizer assim, guardar as suas ações, certo? A corretora, ela fica com a custódia das ações, aqueles papéis não ficam na sua mão, ficam lá na empresa, na corretora. Então, para guardar, ela cobra um valor X, certo? Isso não se torna tão interessante para o pequeno investidor. Investir um pouquinho, vamos supor, investir R$600, ou melhor, vamos usar valores reais, valores verídicos, né? Eu investi R$900 na Itaú, certo? Na esperança de obter rendimentos. Então, eu investi meus R$900, deixei lá. Aí, chega essa taxa de custódia, tá? Me cobra aí um determinado valor e, quando eu vejo o meu retorno, tá? Quando eu vejo o meu dividendo, não é tanto o quanto eu tô pagando. Então, não se torna interessante. Diferente de uma corretora que tem taxa zero de custódia, eu fico ali só colhendo ali os meus dividendos, colhendo os meus frutos, né? Então, então, assim já se torna interessante. Joia, joia. Vamos lá, Laura pergunta aqui, para pequenos investidores, qual a sua sugestão na utilização desses modelos dentro do Excel? E aí, eu continuo complementando a pergunta dela. Existe a possibilidade de rodar os modelos matemáticos dentro do Excel com efetividade? Uma pergunta bastante interessante. Eis a questão, com efetividade, né? A gente pode rodar, certo? Dentro do Excel, tem essa opção, tá? Eu, particularmente, eu não rodei dentro do Excel, geralmente eu procuro uma linguagem de programação, minha linguagem a que eu utilizo é a Python, certo? Tem como? Tem, eu já encontro diversos colegas que rodam dentro do Excel. Já encontrei durante o meu mestrado, tem um colega que as planilhas dele eram dentro do Excel. Agora, eis a questão, com efetividade, né? Se o Excel vai rodar e ele dá uma resposta, né? A um tempo satisfatório, aí eu nunca gerei essa avaliação, tá? Mas, pode utilizar a linguagem de programação de sua escolha, tá? Você pode utilizar, no caso aí do Excel, utilizar o VBS, né? Pode utilizar o Python, como eu utilizo, tem gente que, por sua vez, já vai utilizar um Java, ou, no caso, tá? Pode utilizar o Matlab também, tá? Não sei se todos conhecem o Matlab, mas o Matlab auxilia, porque tem muitas bibliotecas, incluindo a inteligência artificial, que você pode chamar, e ele vai apresentar ali um cenário, né? Parecido, tá? Uma interface gráfica ali parecida com a do Excel, então o Matlab, ele pode ser interessante, e também, de certa forma, talvez até mais rápido do que o Excel, certo? Mas, nessa questão, aí, eu prefiro ainda o Python. Ótimo, já vai. Veja só, Cláudio fez uma série de perguntas aqui, vou listar, resumir-las aqui, tá? Tá certo. Primeiro, ele deve ser nosso aluno aqui em Garanhuns, que ele pergunta aqui, quais as disciplinas que você leciona aqui no Campos Garanhuns? Continuando, quais APIs são utilizados em aplicações? E se são seguros esses APIs? Sim, sim, os APIs são bastante seguros, certo? Eu utilizo, no caso, no caso da otimização, né? Para rodar ali, ali, a funçãozinha ali de Markovic, eu utilizo o CVX OPT, certo? Eu chamo lá, importo essa bibliotecazinha, tem uma biblioteca num pai que pode ser utilizada, certo? E quanto às disciplinas, as disciplinas que eu estou ministrando hoje no IF, certo? São, se não me engano, são 18 disciplinas, deixa eu tentar listar algumas, tá? Sistemas operacionais, no, tanto, eu dou essa disciplina tanto na graduação quanto no curso técnico, temos também arquitetura de computadores, certo? Arquitetura, sistemas operacionais, arquitetura, ela também é no superior e no técnico, certo? e tem uma terceira disciplina que eu não estou conseguindo me recordar agora, dentro de cabeça, só pegando a minha agenda para poder verificar, mas sistemas operacionais, arquitetura, eu não me lembro da terceira, tá? são, porque como eu tenho no técnico, tenho no superior, aí, não é, embora o nome seja o mesmo, mas o conteúdo é um pouco diferente, certo? O superior, claro, vai ser um conteúdo mais aprofundado, mais avançado, né? Mas, são essas disciplinas. Pronto, Cláudio, faz o seguinte, Cláudio, qualquer dúvida, você pode mandar um e-mail para o CCTI, certo? Que eu te responda aí todas as disciplinas que eu sou Filipe, não é isso, Filipe? Com certeza, com certeza, professor. Clípe, veja só, o Elton, pergunta, se ele tem, hoje, 30 mil reais para investir, tá? Ele está querendo saber de, qual seria o investimento mais lucrativo, atualmente, para esse valor, e ainda, pergunta se esse valor seria um valor muito irrisório. Bem, vamos lá, qual investimento vai depender aí do critério dele, certo? Vai depender da estratégia que ele quer montar. Então, isso é bem, bem relativo, porque isso varia de pessoa para pessoa. Por exemplo, se ele for acessar um, por exemplo, o Banco, Itaú, por exemplo, Bradesco, e procurar lá, procurar a questão de investimento, tá? procurar o link, né, relativo ao investimento, ele vai observar que a primeira coisa que o banco vai tentar fornecer a ele é a questão do qual perfil ele se enquadra, certo? Então, a que risco ele aceita, certo? Algumas literaturas, elas abordam que um investidor, certo? Mais jovem, aceita um risco maior, certo? Quem não tem filho, quem não está tão preocupado com a questão de risco, então, a literatura aborda que essas pessoas, elas aceitam um risco até alto, vamos assim dizer, tá? Essas daí se enquadram num perfil agressivo. Aí, quando você pega uma pessoa que já tem aquela questão, tem filhos para poder sustentar, tem uma família, uma pessoa mais velha, né, vamos assim dizer, né? Então, essa já não aceita aquela questão do risco, o risco, ele já é um risco mais moderado. Então, isso é bem relativo, certo? De onde aplicar, tudo depende da estratégia. O tempo também, ele vai perguntar, se você perguntar, há quanto tempo você quer investir, certo? Então, aí, você fornece lá, eu quero investir em 50 anos, então, vai fornecer um período de 50 anos, certo? Então, você pode observar também que ele fornece a questão de previdência, às vezes, não, invista agora e comece a montar sua previdência para quando você tiver na maior idade, você colher seus frutos, quanto tempo de previdência, então, isso é bem relativo, tudo isso depende muito da estratégia que ele procura, certo? Depende da estratégia. Quanto ao valor, então, nenhum valor, a gente pode dizer assim, que é irrisório, certo? O que eu recomendo, depende da situação da pessoa, certo? Aquele dinheiro ali está parado, vamos dizer, você não está utilizando aquele dinheiro, então, com o tempo, aquele dinheiro não vai valer nada. Por quê? Porque com o tempo, o dinheiro parado, a inflação vai acabar com o seu capital. ou seja, um dinheiro que não vale fazer, vamos dizer assim, não vale fazer falta, você não está precisando ou você tem um objetivo, certo? Vamos para o exemplo, eu tenho aí, no caso, ele perguntou os 30 mil, é uns 30 mil que eu pretendo comprar um apartamento ou vamos supor, são 30 mil que eu pretendo comprar um carro ou, sei lá, ele tem um objetivo para esses 30, mas não é agora. Então, claro, vale a pena investir ou na bolsa ou na poupança, qual investimento? Aí, eu até sugiro a diversificação, certo? Porque se um desses investimentos não for tão bom, certo? Você, você consegue recuperar com o outro, certo? Você diversifica para tentar diluir aí o seu risco, certo? Ele pode pegar uma fatia, vamos supor, desse dinheiro, vamos usar um exemplo, pegar aí 30, pega 5, coloca na bolsa, 5, bota na poupança, 5, aplica em fundos mobiliários, aí pega mais 5 e sai distribuindo essa aplicação, tá? Distribui porque no dia que ele precisar, ele vai conseguir ter um pouco mais do que ele investiu, né? Então, é claro também que o ideal seria que ele aplicasse esses 30 e que à medida que for passando o tempo, ele injete mais dinheiro, ou seja, eu tenho 30, apliquei, aí fiz um determinado trabalho, fiz um serviço e peguei aquele dinheiro, tá? Paguei minhas contas, sobrou, vamos supor, 100 reais. Eu pego daqueles 100, tiro ali 50, 50 eu vou usar para um, para uma determinada atividade, para ir a uma praia, para curtir um pouco, pego os outros 50 e aplico aí nos meus investimentos, certo? E isso com frequência, tá? É a questão da educação financeira. Por quê? Quando a gente fala de trabalho, tá? O trabalho está muito ligado ao quê? Ao nosso tempo. É tempo de vida que a gente utilizou, certo? Ou seja, posso até dizer desperdiçou. Por que desperdiçou um trabalho, Filipe? Sim, desperdiçou. A gente deixou de estar fazendo uma coisa que a gente gosta, tá? A gente deixou de estar fazendo algum hobby, alguma atividade que, assim, algum lazer, né? Então, deixou de fazer um lazer para poder desenvolver um trabalho. Não que a gente não goste do trabalho, mas, esse trabalho gerou um dinheiro, ou seja, a gente trocou tempo por dinheiro, certo? E o que é que é aquele dinheiro? Aquele dinheiro corresponde à sua vida. Corresponde ao tempo da sua vida que você utilizou e que não vai voltar. A gente não consegue chegar no mercado e comprar tempo, certo? A gente não consegue chegar numa mercearia e dizer, olha, eu quero mais 10 anos de vida. A gente não consegue. Mas o que é que a gente pode fazer? A gente pode pegar aquele dinheiro, certo? E aplicar. Então, se eu ganhei, no caso, em um ano, 10 mil reais que eu apliquei, que eu deixei guardado, ganhei 10 mil, guardei ali na minha poupança, foi o que sobrou após pagar minhas contas, guardei 10 mil. Começo a aplicar esse dinheiro, certo? Ou seja, eu estou multiplicando o meu tempo de vida, em outras palavras. Assumindo que dinheiro, tá? Foi obtido de trabalho, que o trabalho é o tempo da sua vida. Então, eu multipliquei o tempo da minha vida. Por quê? Porque daqui a 10 anos, quando esse dinheiro, ele rende e talvez duplicar ou crescer, né? Dos 10 mil, tirar 20. Então, eu tenho, não tenho mais 10, eu tenho 20 mil aí que eu posso utilizar com alguma coisa, talvez, supérflua, né? Algo que a gente costuma tanto assim, a gente compra tanta coisa, às vezes, que não precisa, né? E acaba trocando aí tempo de vida por algo que você não precisa. Mas, aquela história, às vezes, a gente tem um sonho para realizar uma viagem. Então, eu pego o meu dinheiro, pego aquele meu capital que eu investi e 10 mil eu não fazia minha viagem, mas com 20 eu faço e realizo um sonho. Ou seja, matei um desejo meu, certo? Realizei o meu desejo e aí, e o investimento começa a se tornar interessante. Pronto, Filipe, eu sei que já está passando aí 30 minutos. Não, pode ficar à vontade, pode continuar com a pergunta. Só tem mais uma perguntinha aqui, aí pode ser mais essa, pode ser? Pode ser, pode ser, pode ficar à vontade. O Elton pergunta aqui, se vale a pena mudar de poupança para CDB ou CDI. Vamos lá, aí cai na seguinte questão, depende da estratégia dele, do tempo, certo? E do quanto está rendendo o CDI ou CDB, tá? eu observo ultimamente que tem algumas empresas como Mercado Pago, Recarga, acho que é o Recarga Pay também, não sei exatamente, tá? Mas Mercado Pago é certeza que muitas pessoas recomendam, ah, deixe seu dinheiro no Mercado Pago, certo? Que é um, hoje o Mercado Pago se tornou um banco também, tá? Mas por que deixar no Mercado Pago? Porque ele vai lhe dar um retorno maior do que a poupança, ele vai lhe dar 100% do CDI, mas assim, como eu comentei, depende da estratégia, depende do tempo, porque quando você compara o CDI para a poupança, é pouquinho, a diferença é tão pouca que não, não acaba sendo tão interessante, aí, ah, se for guardar esse dinheiro por um ano, você não vai colher muito daquilo, você não pode esperar uma diferença muito grande, tá? Aquela história, você está na poupança, aí você pega, deixa lá na poupança o dinheiro, aí paga uma conta, faz alguma coisa, uma eventualidade, talvez lá você não tenha esse mesmo acesso, então, isso depende da estratégia, tá? Depende de como você vai aplicar. E como é que eu faço isso? Cabe avaliar quanto é que está o CDB, o CDI, avaliar quanto é que está a poupança, quanto é que ela rende anualmente, verificar a questão de imposto de renda, como eu contei durante a palestra, certo? Que é algo muito importante, às vezes a gente investe na bolsa de valores, certo? A bolsa de valores, tá? No day trade, operações diárias, tá? A gente tem que pagar 20% de imposto de renda, ou seja, 20% do meu lucro, eu tenho que declarar no meu imposto de renda, certo? E existem algumas formas, eu não vou entrar aqui em muito detalhe, mas quem quiser posteriormente pode me procurar ou até pesquisar no Google, no Google tem fala bastante sobre isso, tá? E existem formas para você declarar, você tem que gerar uma GRU no mês seguinte, no final do ano você vai ter que colocar lá no seu imposto de renda o que você colocou, o que você comprou, o que você vendeu, então, às vezes, o investimento, ele, dependendo da quantidade, de como você está investindo, não se torna interessante, então, tudo isso tem que ser avaliado, certo? A gente gera esse modelo, verifica, avalia o retorno e avalia também a questão do imposto de renda, certo? Para ver se realmente vai ser interessante, o quanto tempo você vai investir, se você vai investir por seis meses, por um ano, certo? Mas aí é só a questão, a velha questão do gosto do freguês, o que ele está buscando e avaliar o quanto de retorno você vai obter, às vezes, aplicar em uma determinada aplicação, o banco, ele cobra taxas, então, verificar essa questão de taxas também, como, por exemplo, custódia, as taxas de operações, tudo isso influencia, então, é aquela velha história, fazer o dever de casa, avaliar aí o investimento, colocar na balança e ver o que é mais ideal, o que mais se encaixa aí no seu perfil. Ótimo, Filipe, ótimo. Bom, no máximo, o que nós temos aqui são alguns elogios aí, a sua palestra, Paulo elogiando, Cláudio, muito obrigado, aqui, Arlisson, que, inclusive, eu tenho a impressão de ser um amigo meu lá de Maceió, Arlisson, não sei se é o método certo, mas acho que sim, certo? Certo. É isso, então, passo a palavra para você fazer suas considerações sinais e a gente encerra por aqui, tá, Jóia? Muito obrigado, agradeço mais uma vez sua disponibilidade, sei que passou um bocado de seu tempo aí, mas foi excelente esse momento com você, Jóia? Com certeza, com certeza. Agradeço a presença de todos, foi muito bom poder compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês, certo? Espero encontrar todos aqui no novo contato, talvez numa palestra futura, certo? Muito obrigado pelos elogios e vamos seguir aí em frente, firme, forte, investindo, aplicando o nosso dinheiro. Isso aí, meu amigo, isso aí, com certeza. Valeu, Filipe. Valeu, forte abraço a todos. Boa noite a todos vocês, vamos recarregar nossas baterias, amanhã tem mais, começando às nove da manhã novamente, não é isso? Abraço a todos, boa noite. Um abraço, boa noite, tchau, tchau. Tchau.